Olá gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós temos aqui um minigame portátil que vem com 400 jogos Você já deve ter visto dele em algum lugar Aqui nós temos algumas informações a respeito do videogame Desse lado temos o conteúdo da embalagem Vamos abrir e ver melhor Os jogos em sua maioria são simples, são de 8 bits Aqui nós temos o manual do usuário Que é em chinês e em inglês, mas é tão simples que você nem vai precisar ler Temos o videogame também Vamos deixar ele para o lado aqui e dar uma olhada nos cabos Temos esse cabo aqui, que é para ligar ele na sua TV Não funciona por HDMI, é por áudio e vídeo Esse cabo é vermelho e amarelo Esse cabo aqui é para você carregar No padrão V3 Ele poderia ser um pouco maior, é bem pequeno Aqui nós temos algumas teclas Na parte da frente aqui o LCD Aqui temos os botões para você poder jogar O botão de reset Botões de seta, né? E os botões de start Aqui na frente também temos o alto-falante Aqui em cima o botão de liga e desliga Entrada para carregar e a entrada que liga na sua TV Vamos ligar nessa parte aqui E esse outro de carregar nós vamos plugar nessa parte Também ele tem um botão de volume Aqui na parte de trás nós temos o compartimento para colocar a bateria Essa bateria é bem simples de encontrar caso você perca ou se ela estragar É a mesma que usamos nos celulares Nokia antigos Ele vem em chinês e em inglês Não tem português Alguns deles vem com a versão em português Aqui temos alguns jogos Vamos entrar em algum aqui para fazer um teste Vem alguns jogos bem nostálgicos Como Mario, Bomberman Contra Vamos entrar aqui em Bomberman Para dar uma olhada O gráfico é bem simples, né? Porque são 8 bits só Mas pelo menos já vem colorido Se você é fã desses joguinhos vai gostar bastante Eu esqueci de falar que ele vem também com uma película de protetora Que vai evitar que sua tela arranhe Vamos tentar matar alguns inimigos aqui Alguns jogos são chatinhos Mas esses mais famosos são até que legais Consegui matar um Consegui morrer Vamos sair e entrar em outro Mario Mario é bem famoso, né? Ele tem uma boa jogabilidade Não trava, né? Porque os jogos são bem leves Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram deixe seu like Inscreva-se no nosso canal E até a próxima Tchau 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 Tchau